Motorista, motorista, olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção, vai bater, vai bater Meu sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom, din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer Faixa janelinha, faixa janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresce o grande e forte Cresce o grande e forte Você vai ver, você vai ver Gira, Mili Gira, Mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Juba e tromba Juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Mini e tuco Nina e tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é! Roda, 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 caranguejo, peixe, é! Roda, 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 caranguejo, peixe, é! Mamãe e papai, conheça as playlists da Gira Mili! Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas! Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais! Diversão garantida é com a Gira Mili! Mili, Mili beijos pra você! Pegue minha mão, vem cá! O segredo vou te contar! Com Gira Mili, vem dançar! Num castelo, vem brincar! Não ter a rainha má, nem bruxa pra espantar! Ser amiga, ser feliz, vem vamos nos divertir! Com a Gira Mili, juntos caminhar! Vamos perceber como é bom sonhar e ver o sol brilhar! As flores nós vamos regar e assistir crescer! Com a amizade que eu sinto, só eu e você! Amigos para sempre, vamos ser! Pegue minha mão, vem cá! O segredo vou te contar! Com Gira Mili, vem dançar! Num castelo, vem brincar! Não ter a rainha má, nem bruxa pra espantar! Ser amigo, ser feliz, vem vamos nos divertir! Com a Gira Mili, juntos caminhar! Vamos perceber como é bom sonhar! E ver o sol brilhar! As flores nós vamos regar e assistir crescer! Com a amizade que eu sinto, só eu e você! Amigos para sempre, vamos ser! E ver o sol brilhar! E ver o sol brilhar! As flores nós vamos regar e assistir crescer! Com a amizade que eu sinto, só eu e você! Amigos para sempre, vamos ser! A amizade que eu sinto, só eu e você! Amigos para sempre, vamos ser! Amigos para sempre, vamos ser! muito legal! Mili, mili beijos! Agora, sem cabeça! Vamos lá? Olhos ouvidos, boca e nariz! Olhos ouvidos, boca e nariz! Agora, sem cabeça e nem ombro! Joelho e pé, joelho e pé! Joelho e pé, joelho e pé! Olhos ouvidos, boca e nariz! Joelho e pé, joelho e pé! Agora, sem cabeça, ombro e joelho! Pé e pé Pé e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora naquilarwie A primeira vez Come se arrem Okay, ative em Agora sem ombro, sem a stinks Agora sem a획 No meu corpo Se arrem Elef Bez Bez Olhos, ed Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti